E aí galera, beleza? Bom, acabamos de buscar o Agora de Tarde Atuxo na revisão dos 70 mil Então vocês podem ver aqui que está com 70 mil 1416 Bom, buscamos ela hoje Agora finalzinho de tarde E bom, essa foi a revisão dos 70 mil Óleo, filtro de óleo, filtro de ar E trocaram duas lâmpadas da frente Que nem estava queimada, mas Estava já meio gasta, assim, meio zoada Caramba, vê se foca essa merda Aí beleza, foi isso aqui então 250 de peça Voltando com as lâmpadas E 426 no total 427, perdão Olhei dia 26 ali, confundi Mas é, 427 no total com mão de obra Beleza? Então é isso aí galera Essa aqui foi a revisão Pra quem acha que é caro Aqui ó, o legal da Hyundai Com esse plano de manutenção Como é que fala? Foi feito na Hyundai, tá galera? Só não vou mostrar aqui Porque tá com os dados aqui Tá com os dados da Hyundai É... Todas as 7 revisões agora feitas na Hyundai E esse é o preço do... Esse é o valor, né Da... Revisão de 70 mil da Tucson Não teve que trocar nada fora do normal Tudo certinho Tá aí galera Como eu prometi, eu acho que em outro vídeo pra vocês Tá aí a Tucson Toda saudável 70 mil quilômetros Novinha como sempre Isso aí Ô câmera aqui no foco, hein Tá difícil Mas tá aí galera Tudo feitinho No mais é isso, tá Show de bola Deram uma alinhada no volante Tava meio zoado Tá bonitinho Agora tá retinho Isso aí agora Guardar aqui na... Aqui ó Tem todas as... Sete revisões, ó Dos 10, 20, 30, 40, 50, 60 E agora dos 70 Todas feitas na Hyundai Hyundai De Santos é dos Campos Beleza? Tá tudo feitinho aqui Na garantia ainda Então... Show de bola Tucson Beleza? Valeu galerinha É nóis